Pastor, com a sua permissão, a igreja se coloque de pé para não sentir essa graça. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Este é o meu respirar, Deus santo espelho, vivendo em mim. Vai valer a pena esse momento de passar aqui. Jovem! E este é o meu pão, você acredita? E este é o meu pão, Tua vontade Dei Tua vontade Dei Tua vontade Dei Eu nada sou, Senhor E eu Eu te destruí, Senhor Eu te destruí, Senhor Eu te sinto É o que é que está Junto às esperas Pois prazer Maior não há Que me Eu te destruí, Senhor Ele está pronto Vai ser isso Tudo que há em mim Eu quero te ofertar Mas é ainda Mas é ainda Tua vontade Se culpa do que eu Vim Não sou apenas Do que eu Eu te invito Ah, senhora A janela Deo Não Não me importam assim os canções Adorei Sim, o Deus fala com Deus Amém de ti, Jesus Você pode adorar o Senhor esta noite? Você pode buscar uma força? Não me importam assim os canções Adorei Adorei Só que, gente, vai valer a pena? Vai valer a pena? E ninguém vai poder vencer você Por que você está aqui? Adorei 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 Que me rende de amor Tudo que há em mim Quanto sofrimento Eu quero te ofertar 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 A gente a ti, Jesus Só na igreja agora. Vamos deixar que vai tocar mais um pouco. Não importam as circunstâncias, agora eu... Os anjos falem. Os anjos falem essa lagra. Essa lagra. Os anjos do Senhor. Jovem. Retora-te. Retora-te por uma nova caminhada nesse ministério. Eu vou te levantar essa noite. Deus te desculpe. Deus te completa. Jorando a carta para nós. Ele é o rei do Deus. Ele levanta essa casa nessa noite. Ele levanta essa jovem. Ele me explica essa jovem. Ele levanta essa jovem. Ele está te visitando. O teu ministério. Às vezes caminha a nossa rua de piedade. e pensa que Deus te esqueceu. Que ministério mais profundo que Deus te deu. Que ministério tão poderoso que Deus te deu. O Senhor Jesus Cristo. Ele abre as portas do céu. Quando está ministrando sobre a vida das crianças. Cuidando sobre a vida dessas crianças. Eu só tenho que estar aí. Graças a Deus para chegar nessa casa de poder dizer que os céus estão abertos para a tua vida. Que os seus sonhos ainda vão acontecer. Os seus sonhos vão chegar. A sua fé aumentará. A sua família será tocada. A meu ministério do mundo. A minha família será tocada.